A CIDADE NO BRASIL O Som Airport CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Okay, Wellım ve AK� hon sostanyty Din miye prasa e amém. Hoje em dia, que você vai se divertir. Muito gostoso e gostoso. E bomido também, amém. E agora, amém. Eu estou aqui em Bruna. Eu comecei para um dia. Eu estou aqui para um dia em casa. Em dia de casa. Eu estava aqui. Estou aqui. Eu fiquei muito bem na casa. Eu gostei muito de fazer isso e eu gostei muito de fazer isso. Nós fizemos um vídeo e vídeo e vídeo. Por causa que eu gostei muito de fazer isso. Como como o gama e rafo, o dia foi com um dia. Não tinha nada, não tinha nada, nem tinha nada, nem tinha nada. Mas a gente não tinha nada. Obrigado, meus amores, eu agradeço por ter uma vida. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal e ative o sininho. Eu espero que vocês tenham gostado Obrigado por assistir Obrigado por assistir Por favor, agradeço Por favor, agradeço Por favor, agradeço Muito obrigado Obrigado por assistir Por favor, agradeço Eu gostei muito de fazer isso Meu amigo, meus amigos, eles foram muito bons Eles têm um vídeo E aí Eu gostei Eu gostei de fazer esse vídeo Eu espero que vocês gostem Como você gostei Eu gostei de fazer esse vídeo Eu gostei Não vou comer o soma gul Não vou comer o soma gul Não vou comer A gente que gosta dele com a sua vida A gente gosta dele 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 Agora eu vou fazer uma foto Para fazer um vídeo A gente gosta dele Aqui está o vídeo Eu vou mostrar um vídeo para o outro lado. Depois de ir a parte de um lugar que estamos criando. 100% de gente que está em casa. Eles estão no mundo. Eles não podem ir para um mês. Ou um dia em um dia. Ou um dia que está no mundo. Eles estão no mundo. Eles são muito para a criança. Eles estão no mundo. Eu não sei mais que eu estou aqui. Eu acho que é um lugar muito bom. Agora... Vamos fazer um lugar. Aqui, eu vou fazer um restaurante de Abia Hassan. Abia Hassan, o restaurante é um lugar muito bom. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Mas nós estamos muito bem. A gente gostou muito de fazer um boro, mas eu nunca gostei muito. Então estarei muito. Rastorante é pra lá. Então como você consegue fazer? Você pode fazer um boro? Muito gostei muito. Muito bem. Eu estou com uma cidade, muito boa. Eu tenho um barulho e um bom barulho. Então, eu acho que você está fazendo um boro, um apoio, um suporte? é bem bom ela é uma pessoa que precisa fazer mas faltas está aqui uma pessoa não vai ficar então está aqui mas eu vou falar um trabalho mas eu não vou fazer então eu não vou fazer um monte de coisa isso não foi um negócio não foi um pôo, um pôo, um pôo foi uma coisa boa Mas você vai precisar? Eu não estou a saber. Não estou a saber. É impossível. Não estou a saber. Não estou a saber. O que está aqui? Estou a ver. Peguei nos amigos. O povo está aqui. O povo está aqui. O povo está aqui. Estamos na cidade do Caio. Agora nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Luz está aqui. Nós vamos ver o vídeo até agora. A gente pode gostar de mais um dia É muito bom A gente pode gostar de fazer É muito bom Outragem, muito bom Abo e awa tem 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 um dia muito bom e ele é um dia muito bom e ele é um dia e ele é um dia um dia muito bom porque vem aqui e o mesmo dia é um dia um dia depois de tomar um dia e ele não pôde um dia um dia um dia um dia Obrigado. Olá. Olá. Ok. É um bom de jantar? Um bom de jantar? Sim. Ok. Então, vamos ver. Amém, amém.